Muito grande no coração de todos vocês. Matheus Gabriel. E eu vou pedir uma coisa, posso? Por favor. Eu não sei se pode, mas eu tô vendo a Venenosa, um dos meus sonhos, dar um beijo nela. Eu quero muito dar um beijo nela. Você quer beijar a cobra? Nossa. Não, pensei que era eu. Vem, vem logo. Vamos ver que era o beijar a cobra rápido. É eu que iria beijar? Não, Deus iria. Você quer beijar a cobra? Deixa eu falar, você não vai nem cantar, que vai dar três horas, vai acabar o programa. Tá acabando o programa, mas corre. Beija ela aí. Beija ela aí. Desmaia, desmaia a Venenosa. Aí, agora vamos encerrar com a música. Gente, só um pedaço. Obrigada pela audiência, pela participação de vocês. Sigam esse garoto maravilhoso que vai ser sucesso, Deus quiser. Matheus Gabriel. Lindo, igual o céu. Obrigado. Vai de música. Obrigado, gente. Tá faltando alguém pra te falar Uma boa noite antes de deitar Alguém pra te perguntar se chegou bem E tá faltando alguém e você sabe quem O que ele te fez não posso consertar Te juro, prometo de dedo O amor tá no ar Pode respirar Pode respirar Tem amor que vale a pena amar Pode respirar O homem é bom O homem é espetacular O homem é Ah E aí O homem é